Se quer chorar Chora no meu colo que ele compreende Desabafar Chora no meu colo como eu faço sempre Porque afinal Não é fraqueza se isso acontecer Fique à vontade que eu não vou dizer Aos teus amigos que tu és carente Se quer gritar Grita no meu colo que eu guardo o segredo Vou te afagar Como tu me afagas quando eu tenho medo Porque afinal Só por eu ser homem e você mulher Rigorosamente nada quer dizer Não tenhas vergonha de chorar mais cedo Quero ser Ser o teu colo, teu abraço amigo E viver tudo contigo Contigo Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro Ai choro Então vem Retira as mágoas pela porta fora Que o homem também chora Ai chora Cê quer chorar Chora no meu colo mesmo que te doa Que podes mais Chore como eu choro quando me magoas Pois afinal Dói mas eu não guardo mágoas para mim Porque não reparte tua dor enfim Sou o seu amor e não qualquer pessoa Se quer gritar Grita no meu colo que ele não diz nada Vai te escutar Como tu me escutas quando amargurado Porque afinal A natureza fez-nos tão iguais Às vezes uma lágrima quer dizer mais Do que uma vida cheia de palavras Quero ser Ser o teu colo, teu abraço amigo E viver tudo contigo Contigo Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro Ai choro Então vem Retira as mágoas pela porta fora Que o homem também chora Ai chora Quero ser Ser o teu colo, teu abraço amigo E viver tudo contigo 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 Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro Ai choro Então vem Retira as mágoas pela porta fora Que o homem também chora Ai chora Quero ser Ser o teu colo, teu abraço amigo E viver tudo contigo 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 Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro Ai choro Então vem Então vem Retira as mágoas pela porta fora Que o homem também chora Ai chora Quero ser Tchau 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 Tchau